Sebastião Coy, presidente da World Athletics, diz que a integridade do esporte feminino está abalada depois que Leah Thomas vence como mulher transgênero na natação americana. Vamos saber disso daí, eu sou o Demetrius Carvalho e você está no Lega Corrida. Pois vamos lá, Leah Thomas é uma mulher trans, competiu entre os homens por 3 anos e não tinha lá grandes resultados até que ela faz a transição e passa a concorrer contra as mulheres e agora ela vem conseguindo números expressivos, batendo alguns recordes inclusive e ela venceu uma espécie de campeonato americano de natação e você pode olhar pela foto aí que a segunda colocada não está muito feliz com a história não. Sebastião Coy, presidente da World Athletics, não gostou do que viu e ele diz que a integridade do esporte feminino está abalada com esse tipo de resolução. Eu queria saber o que você acha ontem, algumas pessoas já haviam achado que o vídeo era polêmico, você pode dar uma olhada aqui, mas o de hoje é realmente mais complexo. Queria saber da sua opinião. Vale lembrar que já existem umas regras dentro da World Athletics para que uma mulher trans possa competir tendo um nível de testosterona dentro de um nível igual de mulheres. Tendo que se comprovar níveis de testosterona. Mas isso não é tão simples assim, a gente tem que lembrar também de um caso que a gente já falou aqui de Caster Semenya da África do Sul, que inclusive nas últimas Olimpíadas não pôde defender seu bicampeonato olímpico porque ela tem níveis naturais de testosterona acima do normal e ela como mulher não pode competir como mulher. Não é nada simples isso daí. Eu queria saber da opinião de vocês. Caster Semenya, inclusive, questiona se Phelps não tem braços muito maior do que o normal, se LeBron James não é muito mais alto e forte do que o normal, então por que que ela, se tem um nível de testosterona um pouco acima do normal, de forma natural, ela também não pode competir? Como falei, não é nada fácil, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. e não deixa de se inscrever no canal porque aqui a gente sempre traz informação do mundo da corrida e a gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!